Bileu, corre pro abraço Meu Deus Pelotona Antes de começar o vídeo Eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam Mas sim, eu virei Um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Enaldinho Galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap Quem é fã da série do Zap tem o boneco Do monstro, eu tô muito Feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda, galera De ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram Muito top, esses brinquedos já estão Chegando em todas as grandes lojas de brinquedo Em todo o país Só passei aqui pra essa notícia pra vocês E agora, fique com o vídeo que tá Muito top Ô, vocês três, o que é isso aí? Bolinha, bolinha Bolinha, você nunca quer uma bolinha Na vida Pelo amor de Deus, solta isso aí Vamos começar o vídeo Conta pra galera aí, ó Qual que é o vídeo de hoje? Bom, o vídeo de hoje É, na real É bola, bolinha ou bolão E por isso a gente começou o vídeo Em formato de Tatu bolinha E acorda aí, Niki Vamos falar um pro vídeo Já acabou o tatu bolinha Acabou, acabou o tatu bolinha Tá O que? Seguinte Recentemente eu gravei um vídeo Que foi cubo, cubinho ou cubão Que horroroso Basicamente, a produção fazia Comidas em cubos Era um miojo Trazia pra gente comer Um quadrado E a gente comia De miojo Mas você gostou, né? Você põe que ia no mãozão lá Daí você comeu tudo Já que vocês curtiram muito Eu trouxe pra vocês Uma versão parecida Só que em vez de cubos São bolas É bola, bolinha e bolão As três bolas vão ser Do mesmo alimento Então se for bola de arroz Vem uma bolinha de arroz Ou bola média de arroz Ou bolona de arroz Enfim, rapaziada Antes da gente ir pra nossa primeira rodada E sortear quem vai comer Cada tipo de bola Na primeira rodada Eu queria pedir pra você Se inscrever no canal Se você não for inscrito Eu queria pedir pra você Deixar o seu like Pra gente bater 100 mil likes Porque se bater a meta de like Eu trago mais vídeos Assim pra vocês Enfim, rapaziada Vamos parar de enrolação E vamos ver qual o tamanho de bola Cada pessoa vai tirar agora Biel, vamos ver qual o tamanho de bola Você vai comer Eu vou comer Uma bolota Quem escreveu esse papéis? A Larissa Bolota, Larissa Oi gente, foi o Luiz Que mandou escrever É bola Ele mandou bolota Bolotinha e bolota Ô, professor, é bolota ou é bola? É bolota Bolota serve também, meu Bolota, vai Bolota é o que, né? Bola normal? É bola normal Ah, normal, ok Eu vou comer O bolotão Quem fala bolotão? Esse é bolão, velho Não, mas tá Bolotão, vai Bolotão Sobrou pra mim Bolotinha Para de ir da bolotinha Chegando aqui A primeira bolota Vamos ver então O que nós vamos comer Em 3, 2, 1 E... Chocolate A de quem? Bolota é meu Bolota do Biel Cadê o dedo lá? Calma que eu vou buscar Vou buscar Tinique Sua bolotinha Ah, mas já foi Oxi Reinaldão O bolota Ai, papai O tamanho da média pra mim Que é a grande Hã? Toma Ah, sabe por que pra mim A bolota é melhor? Porque eu posso comer os outros alimentos De boa, entendeu? Eu também E você vai encher você Isso aqui é reche, meu amigo Chocolateão pra mim É Não tem Massagem Como tudo Hum 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 Nem Top 6 Velhas coisas da vida Júlio Eu amo chocolate Muito Ah, boa rapaziada Eu achei que era mais chocolate Mas como é oco É igual um ovo de páscoa Nem tá enchendo muito Hum É uma quantidade boa Tá Mas não é muito A ponto de mexer Não é como se fosse ovo de páscoa Hum Hum O chocolate é muito bom, cara Hum Esse aqui É menorzinho Então vai caber a próxima rodada, ó No azeite Bom demais, viu? Hum 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 Bom, gente Vamos limpar a mesa As mãos E vamos pra próxima rodada Vamos começar solteando com você, cara de boi Eu tô com medo de vir aquela Aquele de arroz, não É uma bolota de arroz Ah, gente, macarrão Bolotão Felizão, hein Eu já comi o chocolate Tô feliz E agora eu vou comer uma bolota Uma bola média E pra mim sobrou a bolotinha Não preciso nem abrir aqui, né Mas só o desencarno de consciência Tá aqui, ó A bolotinha Chegando aqui Mais uma bolota Vamos ver qual bola nós vamos comer Em 3, 2, 1 E... O que seria isso? O que que é isso? Gente, isso é pão de forma Pão de forma Oh, meu Deus Pão de forma Então, a gente amassou ele Até ele virar uma de bolota Então, Reinalda, esse que já é sua pode ficar Eeeh Pão de forma Pão de forma Pão de forma Então, a gente amassou ele até ele virar uma de bola A diferença dos tamanhos das bolas de pão molhado pra vocês verem A grande, a média e a pequena Essa, sem sombra de dúvidas, não é uma rodada muito boa Então, Nicolas, vamos começar com você Deguste da bola com água e pão Nossa Ela grudou no negócio mesmo Ah, Ney, quem tá tão ruim assim? Para É muito de boa Nossa Come a broa Podia ter tirado a casca pra fazer Se fosse só o miolo, ia estar mais gostoso Mas tudo bem Ah, senhor A gente pode fazer um banquete pra você, se quiser Prefiro Eu gostaria Ah, não doca a casca em casa É gojo de pão Tipo assim É, não tem muito mistério Uma bolotinha de pão com água Deus, tá comendo como se fosse uma coxinha Tem gojo de coxinha A minha bola tá acabando E assim, eu faço mini bolinhas pra ficar mais fácil de comer Ah Bom, gente, acabamos de comer o nosso pão molhado Vamos pra próxima rodada Pega a bola, meu Pega a bola Agora eu vou pegar uma coisa diferente Vamos ver Tomara que eu pegue, na verdade Eu não sei Bolotinha Bom, Nicolas, pega o seu papelzinho Oxê, man Bolota Pra mim, no caso, né Ficou O que sobrou Bolão Mais uma bolota pra vocês Vamos ver O que nós vamos comer agora em 3, 2, 1 e... O que que é isso? Comida de pesarim? O que que é isso, Lari? Ó, o piste É cuscuz Cuscuz? Quem é cuscuz? Ah, é aquela comida nordestina? É, cuscuz É, é muito gostoso Mas é o que isso daí? A gente ama farinha Que dá pra fazer um monte de coisa Para de pôr a mão que esse é meu Bileu, seu cuscuz mini Hum, e o menino? Reinaldo Um bolotão de cuscuz Olá, Lari Sem massagem Posso mandar pra dentro? Ah, fica à vontade Nossa senhora Reinaldo, vai com calma Você tá parecendo um arroz A bagunça que tá virando isso aqui Ó, gente O que que custava Com o bordê bonitinho? Tem que fazer magando o negócio Pelo menos é satisfatório É Tá bom É melhor que cuscuz Cercurinho Gente, eu juro pra vocês Eu já comi cuscuz Muitas vezes na minha vida E eu amo muito Galera do Nordeste Arrasa Vem lá Vem lá Próxima rodada E vamos começar com você Nicolê Bonitinha, meu No meu caso, meus amigos Eu fiquei, deixa eu ver, deixa eu ver Com a bola de tamanho médio E pra mim sobrou a coisa boa A coisa maravilhosa O bolotão Agora eu sinto que vai vir uma coisa boa, Larissa Vamos lá Abra esse trem logo Não faz muito suspense, não Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É um biscoito, gente Um biscoitão caseiro Biscoito caseiro Pera, é uma bolona de biscoito? Biscoito caseiro de bolão É bolacha Entendi Traz lá as outras panais, por favor Porque os dois aqui estão quase avançando nessa aqui E olha que essa é a minha Tinique Bolotinha Biel Era pra ser um bolotão Mas na hora de assar ele deu uma achatada Ô, gente Mas a gente tentou manter o formato Biscoitão, velho É um biscoitão Você é louco? Olha, Larissa É, então, Biel Eu acho que talvez ele deve ser duro Mas eu acho que ele é quebradiço É, deixa eu ver Ó, coisa boa, é Ó, dá um amor de dona Menino Nossa, deu vontade de comer, viu? Isso aqui tá parecendo mais um bolo Do que um biscoito propriamente tito Nossa, cara Tá dando muita vontade de comer isso aí É de que, Lari? É biscoito amanteigado É biscoito amanteigado Tá duro? Não Foi E aí, considerações? Finalmente Uma coisa boa Nesse vídeo É, só que aí você pegou o Bolotinha, né? Tá bom, pra tirar o gosto ruim dos outros na boca Caraca Boa, Bielzão Matou tudo Vamos pra próxima rodada Tomara que a próxima rodada seja boa Que nem esse biscoito foi Essa agora vai ser a última rodada O que cada um sai, saiu E eu como não comecei nenhuma rodada Eu vou começar sorteando agora Bolotinha Espero que seja uma coisa ruim Pra ver os meus amigos se dando mal Bolota O que sobrou, né, Biel? Bolotão Como sempre, né? Eu sempre sobro Chegando agora com a última rodada Pra felicidade de vocês Porque eu sei que vocês não aguentam mais Pode abrir Simbora É três Dois Nove O que é isso? Isso é o que, Lala? Um sorvete? Isso, na verdade, é um purê de batata Ah, gostoso Com um pouquinho de amido de milho Pra ele ficar grossinho Ah, purê de batata é bem Esse é o meu, né? É Bolota? Pode ficar É Naldão Bolotinho Eu gosto de purê de batata Eu acho que vai ser de boa Bileu, corre pro abraço Meu Deus Pelotona Pirulito de batata Como é que é? Por aí, batata Eu falei, batata Eu falei errado Triturador Batata Pelo visto, essa rodada tá boa, gente Hum Gostosinho na azeite Pra mim, né? É tipo um bombom Só isso Bombonzinho Tipo, é Ah Você tá bom Só pode estar zoando, Bianca Olha o tanto que você come, cara Esse é o meu negócio, Paulo É o hambúrguer Isso aqui tá bom Bom, meus amigos Depois dessa rodada Que os meus amigos degustaram De grandes bolas De purê Eu acho que eu posso Encerrar o vídeo de hoje Se você curtiu o vídeo Já sabe o que tem que fazer Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo E me siga em todas as redes sociais Pra gente ter contato mais direto Dentro e fora do YouTube também O canal do Biel Vulgo Triturador Também tá aqui na descrição E do Nicolas Cara de boi Também tá na descrição do vídeo Pra você poder confi... Eu ia me levantar Mas meu celular tá na minha perna E ele ia ficar no chão É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E... E...